Olá Sobral, Olá Região, bom dia. Eu sou Ivaragão no plantão da informação. Estamos às margens da rodovia que liga o bairro Terrenos Novos a CEQ de acesso ao Jordão. A informação não é legal, a informação não é boa. A polícia militar registrou na manhã deste dia 9 de julho, terça-feira, uma ocorrência de achado de cadáver. As margens da rodovia que liga o bairro Terrenos Novos a rodovia que dá acesso ao Jordão. É dentro de um matagal, é bem próximo à sangria do mucambinho. Um homem, ainda sem identificação, morreu vítima de disparos de arma de fogo na altura do tórax. Apresenta também uma lesão extensa no pescoço. Os criminosos tentaram degolar a vítima. A polícia militar está no local, colhendo as informações, juntamente com a polícia civil, a perícia, o corpo de bombeiros estão trabalhando nessa ocorrência registrada na manhã de terça-feira. A cena que você visualiza é essa, que aparece aí na imagem. Os policiais trabalhando, tentando colher algum vestígio que leve à identificação dessa vítima e elucidar esse crime de homicídio que movimenta o plantão policial aqui em nosso município. A perícia forense do estado do Ceará, a Perfosse, vai iniciar os trabalhos coletando os vestígios que possam desvendar o que aconteceu na cena do crime. A Secretaria de Segurança Pública solicita que as pessoas que possam ter alguma pista do que aconteceu, possa ajudar nas investigações, através dos números da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, 3677-4711 ou através do número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. Infelizmente, notícia triste e lamentável, crime de homicídio registrado aqui em Sobral, às margens da rodovia que dá acesso ao bairro Terrenos Novos, ao Jordão. A gente volta a lhe notificar a qualquer momento.